Olá! No episódio de hoje a gente vai mostrar um pouquinho da rotina de um dia de vida na estrada. Então se você tem curiosidade de saber como é a nossa rotina, assista esse vídeo até o final. Se não está inscrito, aproveita e já se inscreve e ative o sininho para receber cada vídeo novo para acompanhar a nossa expedição pelo Brasil. Então vem com a gente em mais um... Então a nossa rotina começou assim, acordamos, tomamos café, agora já lavamos a louça, agora temos que guardar aqui, tem alguém que não tomou todo o seu café ainda, e dá uma chegadinha aqui. Todos esses itens que estão aqui, que não tem local, todo dia a gente tem que tirar daqui, botar lá para frente. Elas não tem lugar fixo dentro da Kombi, né? Isso. Então a gente tem que tirar as mesas, as cadeiras, aqui o kulele, umas mochilas, larga lá na frente no banco da Karine, no outro dia de manhã a gente acorda, traz tudo para cá novamente para seguir viagem. E tem outros detalhes que a gente tem que fazer também, principalmente hoje, que a gente não sabe onde a gente vai dormir. Eu tenho que encher a caixa d'água e limpar o nosso porta-pote, né? Que faz dias que a gente está usando e ele está precisando ser limpado e eu vou mostrar para vocês também como é que funciona. Então o primeiro passo para encher a caixa d'água é pegar a mangueira. A mangueira a gente está guardando na caixinha que o Otávio, lá de Curitiba, fez para nós. Está aqui, então a nossa mangueira está aqui. Muito bem guardadinha. Muito bem guardadinha. Então já tem uma torneira aqui perto, que eu vou ligar lá agora. Então, mangueira encaixada, vamos ligar agora o engate rápido na caixa d'água. Um detalhe só, eu tenho que abrir uma torneirinha aqui embaixo, né? Que é o respiro? Não, esse não é o respiro. O respiro está lá atrás, ó. Não sei se vai dar para ver. Nada aqui não. Tá, engate rápido. E vamos ligar. Agora é só encher. Ó, então a caixa já está cheia porque começou a sair o excesso pelo respiro. Hora de desligar. Então esse aqui é o chuveiro portátil que a gente comprou e pretende usar nos próximos dias, né? De preferência hoje já. A gente vai já deixar ele cheio de água como uma forma de potencializar o nosso uso também da caixa. Revezamento. A gente tinha usado só uma vez para teste. Ele não é muito prático de fechar aqui em cima já, ó. Primeiro review. É. Para não vazar, né? A ideia é já deixar ele cheio, né? Pronto para uso. Pronto para mais tarde. Tá. Conseguiu? Conseguiu. Esse espaço aqui a gente vai encher com ar com a bombinha depois, né? Quando a gente for usar a gente enche com ar para dar pressão e a gente conseguir tomar banho. Então agora a última etapa antes de a gente partir é limpar o nosso porta-pote. Então tem que puxar os tapetinhos para cá. E puxar. Ele para fora. E aí funciona da seguinte maneira. Tem que tirar essa trava aqui de um lado. Soltar dos dois lados, na verdade. Isso. Do outro. E... Espera aí por aí. Deixa eu mostrar assim. E tirar, separar. Desconectar as duas. Isso. As duas partes. Então essa aqui tem água limpa. Essa de cima. Fica aqui. Que é a da descarga, né? E a outra nós vamos colocar lá no banheiro. Agora. Descartar, né? No vaso sanitário. Vamos lá. Então tem que cuidar bem. Para esse aqui estar bem fechado, né? Para não sair... Para os dejetos ir pelo caminho, né? Vamos lá. Então o próximo passo. Abre essa tampa que tem a lateral aqui. E despeja aqui. Sem traumas. Sem traumas. Agora a gente vai lhe dar uma lavada bem aqui dentro. E toca de novo para cá. Uma lavada de mangueira lá no pátio, né? Isso, isso. Então depois de tudo lavadinho. Reconectam as duas partes. E está pronto para uso novamente. Isso aí. Bora lá. Então agora depois de tudo limpo, tudo arrumado, tudo ajeitado. Estamos partindo e estamos indo para uma cidade chamada Pelotas. Que é uns 75 quilômetros ao sul, aqui de São Lourenço do Sul, onde estamos. E hoje nós não sabemos onde vamos dormir. Então vamos compartilhar com vocês. A Karine já fez a pesquisa ali. A gente quer fazer um wild camping. Então a gente procurou no aplicativo iOverlander locais lá. Onde ficar, né? E a gente vai mostrar para vocês agora as opções. Então aqui na cidade de Pelotas. A ideia é ficar num desses pontos aqui, ó. Tem duas opções. Na beira da lagoa também, né? Na praia do Laranjal. Aí tem uma que é direta aqui na praia do Laranjal. Então aqui o aplicativo diz ali, ó. Nós temos parque com muito silêncio à noite. Toaletes e tal. Tem várias opções. Aqui diz o que pode, ó. Então ali pode o motor home. Tem banheiro. Não tem luz. Não tem Wi-Fi. Isso. Chegamos ao Laranjal. Agora vamos buscar o nosso ponto de apoio aí. Ponto de parada. Então com paradas para abastecer. Levamos uma hora e meia para chegar aqui. Foi bem tranquilo. Viemos bem de boa. O lugar aqui indicado, ele é bem em frente ao trapiche aqui da praia do Laranjal, né? Tem uns banheiros químicos, eu acho, né? Isso, isso, tem, né? Que menciona que são fechados à noite, mas durante o dia, né? Estão abertos para uso. E fica próximo também a restaurantes aqui da Orla. Então nós vamos avaliar se vamos ficar exatamente aqui nesse local ou mais à frente, né? Na Orla, enfim. A gente vai avaliar agora durante a tarde. Vamos lá ver. Então, ali é o trapiche. Na verdade, o ponto indicado no aplicativo, né? No Overlander, seria ali. A gente parou um pouco mais para cá, né? Para avaliar primeiro qual que é a situação. Paramos aqui. Vamos fazer um almoço. Está ventando bastante. Nossa, é isso aí. Então, são meio-dia e vinte e eu estou cagado de fome. O que vai sair de almoço aí? Vou ter que abrir a nossa dispensa e escolher o cardápio, mas devido ao adiantado da fome, acho que vai ser aquele prato clássico de viajante. Que qual é? Macarrão com atum. Como aperitivo, né? Antes do almoço, a gente vai bebericar aqui um licor de café que a gente trouxe lá do Memórias Undenken, que é a Elaine que faz, né? E a gente, na verdade, já provou ontem e é maravilhoso. Então, fica a dica. Se passar por lá, fizer a rota do caminho pomerano, vale a pena. Quem gosta aí, aprecia um bom licor. Muito bem feito, muito saboroso. Fica a dica. Acabou de dar uma controvérsia aqui agora no almoço, porque eu estava cozinhando massa. Fui ao banheiro. Quando voltei, o Miguel me comunicou que decidiu cozinhar ovos. Eu disse, ah, que bom, né? Para complementar. Detalhe, o ovo que ele botou para cozinhar foi na panela da massa. Eu disse que não comeria massa, porque o ovo não foi lavado com sabão, não foi... Ferveu a um milhão de graus aqui, está tudo bem. Enfim, resultado, vou ter que preparar agora uma massa diferente para mim. Então, tu vai comer sem problemas aquela massa cozida com as fezes das galinhas, amor? Vou, porque... Estava bem quente ali e matou todo o... Ó, você comeria, você aí que está assistindo, comeria, faria isso, você costuma fazer isso? E se o seu companheiro, sua companheira fizesse isso, você comeria sem problemas? Você acha que a frescura é minha? Responda, por favor, aí nos comentários. Se o seu companheiro e companheira fizer... Amor, cala a boca. Não, e pior de tudo é que no final das contas nem deu certo essa experiência gastronômica, essa mistureba do Miguel, porque ele botou os ovos quando a massa já estava num cozimento avançado. Então, os ovos não ficaram cozidos o suficiente, né amor? Então, entre mortos e feridos, está todo mundo alimentado. Espero não passar mal, né? A Karine está ali acabando de secar a louça. Já está tudo pronta, fizemos um trabalho em equipe. E é isso aí, se eu passar mal, eu conto para vocês depois. Mas eu prometo nunca mais fazer isso, de qualquer forma. Então, após o almoço, vamos dar uma relaxada na sombra de uma árvore. Trabalhando um pouquinho e depois... Uma leiturinha gostosa aqui para pensar na vida, né? Isso aí, com essa paisagem aqui. O que está rolando aí de trabalho? Respondendo as mensagens aqui no YouTube. Às vezes a gente demora um pouquinho, né? Uma semana, talvez um pouquinho mais. Mas a gente se esforça para sempre responder todas as mensagens. E eu estou editando o vídeo, o segundo vídeo de São Lourenço, que vai sair no próximo domingo. O que vai rolar aí agora? Vamos cestear. Cestear? Mas hoje é segunda? Você aprendeu com quem isso, hein? Com os espanhóis? Com os meus avós palmeiranos. Ah, tá. Achei que era com os espanhóis. Boa noite. Ou boa tarde. E a Luminha, vai cestear também? Acho que vai. Então, depois de uma hora e meia de soneca, o Miguel se arrumou e saiu para dar uma corridinha aqui no calçadão. E eu, como boa gordinha, vou alimentar minhas lombrigas. Vou tomar um café da tarde aqui com a cuquinha, que eu comprei também lá no Caminho Pomerano, na Casa das Cucas. Quem fez foi a minha prima, Marciuda Bartz. E vou tomar um nescauzinho aqui para ficar forte, para fazer bastante aventuras aí em 2020. Então, vamos continuar as atividades esportivas. Agora, jogando... Frescobol! Agora tem que queimar as calorias do meu café da tarde. Opa! O que é que está rolando agora? Quando a gente passou aqui na frente, na Orla da Lagoa, de manhã, a gente viu uma placa dizendo pastel de camarão. E a gente não resistiu e veio aqui comer. O pastel é bem grande, né? Será que está bom? Então, isso é a nossa janta, né? Hum, está bom. Então, eu vou comer o meu enquanto está quentinho. Uma delícia. O pastel está realmente muito bom. Custou R$15,00, o que a gente considera caro. Mas, por ser de camarão e grande, a gente resolveu comprar. E, pelo menos, está bem recheadinho. Então, aproveitamos o Wi-Fi da pastelaria para colocar o nosso vídeo de domingo... No ar. No ar, porque se a gente usar a nossa banda larga aí, acabou. Então, passamos uma hora e meia ali. Custou um pouquinho, pedimos mais um... Um crepe de chocolate. Um crepe de chocolate de sobremesa. E aí, o vídeo foi. Agora, já estamos aqui dentro da nossa casinha. Como é que foi a história do banho de hoje? Pois é. Acontece que, de Wild Camping, esse lugar aqui não tem nada. Nada, nada. A minha ideia era estrear o nosso chuveiro, né? Num lugar deserto. Mas isolado. Isolado e tal. Acontece que agora são 10 da noite e o calçadão ainda está bastante movimentado, né? Como fez um dia de calor. E estamos aí nessa semana de feriados, né? De datas festivas. Acho que muita gente vem mais tarde e sai para tomar chimarrão, fazer caminhadas. Então, nem pensar em montar toda a nossa parafernália aqui, né? Sim, e é bem na calçada aqui, onde o pessoal está passando ainda até agora, né? Eu fiquei constrangida, então vou passar esse evento, né? Por sorte, o meu banho ainda está dentro do prazo de validade, que é um dia. Eu tomei um banhozinho na lagoa ali, dei uma refrescada. Está tudo sob controle ainda. Então, vocês vão ter que conferir o nosso banho aí, nossa tentativa, né? Nossa estreia de banho improvisado aqui na Bete Balanço num próximo episódio. Exatamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouquinho do nosso dia a dia, né? A gente quis mostrar hoje, pois era um dia que a gente não sabia onde a gente ia dormir, não sabia o que ia acontecer. Então, essa está sendo a nossa rotina aí em alguns dias, né? Das nossas viagens. Então, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like para nós, que ele é bem importante para o YouTube entender que o nosso vídeo é legal e para ele divulgar mais os nossos vídeos, né? E... Bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!